Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o nosso guia de estilos, está quase acabando, a gente vai falar do estilo criativo. Então, vocês têm gostado? Estão conseguindo se identificar nas coisas que a gente tem colocado por aqui? Está bacana para vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar do estilo criativo. Para mim o estilo criativo parece uma pintura. As pessoas que são adeptas desse estilo, que tem ele no seu natural, são pessoas mais vibrantes, extrovertidas, pessoas que são bem coloridas. Cor não dá para faltar em quem é estilo criativo. E aliás, sabem brincar muito bem com as cores sem medo de ousar, sem medo de arriscar. É um estilo de muita energia. Normalmente as peças têm toda uma releitura. Você pode usar uma peça de formas diferentes, inusitadas, daquelas que normalmente as pessoas costumam usar. Então, uma camisa pode virar uma saia, pode ser usada do avesso. E você vai ver isso no corpo dessas pessoas do criativo como se fosse tranquilérrimo. Coisas que deixariam outras pessoas desconfortáveis, para eles é nota 10. E conversa muito bem. Por quê? Tem a ver com aquilo que é a sua essência. É difícil você se encaixar num estilo que não é a sua essência. E o criativo é mais difícil ainda, porque ele é muito natural daquilo que é da pessoa. É aquilo que ela é e é assim que ela vai se manifestar. Eu, particularmente, admiro muito as pessoas do estilo criativo, porque elas não têm medo de ousar. Então, você vai ver muitas cores vibrantes, combinações diferentes de estampas. De repente, você vai ver uma cor que talvez não combinasse com aquela estampa sendo jogada e ficando maravilhoso. Os acessórios são grandes, brincos grandes, colares, texturas diferentes. É um visual muito alegre, muito extrovertido, muito comunicativo. Normalmente, não são pessoas muito tímidas. Ou se elas são tímidas, esse estilo dá aquela quebradinha e faz com que ela fique bem mais próxima de você. Eu acho que já é o estilo que chama o sorriso. A gente chega perto dessas pessoas e, ó, o sol acende. Eu, particularmente, amo. Espero que vocês tenham gostado. Só faltam mais dois e o próximo é o dramático. Gente, o dramático é punk. E se você tá gostando do conteúdo que tá vendo aqui, são só mais dois vídeos falando de estilo. Depois a gente vai seguir por um outro caminho, que fala de muitas coisas. Não só roupa, maquiagem, acessórios, estilo de vida, conjecturas com o passado, presente e futuro. O que será? Convida sua amiga, traz ela pra cá. Fala, vem assistir. Vamos ajudar a criar conteúdo. Vamos ajudar a crescer. É muito bom trocar com vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.